E vai ter Bora de Bike no próximo domingo, o pessoal tá bem animado para participar dessa edição que está recheada de prêmios. A saída, né, está marcada para 7 horas da manhã na Assembleia Legislativa, ali no Parque Los Andes. A Francis Teles traz informação sobre os preparativos desse super passeio que acontece nesse final de semana. Contagem regressiva para mais uma edição do Bora de Bike da Record TV Goiás. A concentração será em frente à Assembleia Legislativa de Goiás, no Parque Los Andes. Serão entregues kits para os primeiros 1.500 inscritos, que vão pedalar 15 quilômetros. O Bora de Bike tem como principal objetivo incentivar o uso da bicicleta. No próximo domingo, grupos e famílias inteiras estarão participando da programação a partir das 7 horas da manhã. O grupo das leoas não vai perder essa. É a terceira vez que eles participam do Bora de Bike da TV Record Goiás. Márcia conta como o passeio ciclístico mudou a rotina e a saúde dela. Eu fui orientada pelo médico a procurar um esporte que eu ficasse livre, que eu me sentisse bem. Foi aí, então, que eu entrei no ciclismo, né? Também com questões de indicação. Então, eu entrei, gostei, tomei gosto e eu falo que é um esporte sem volta. Quem gosta, quem entra, não sai nunca mais. O grupo que começou só com meninas já tem 117 pessoas, alguns homens e também crianças. Mas prioridade ainda são elas. Particularmente, ainda temos o nosso grupo das meninas ainda, que quando a gente quer fazer um pedal, a gente sai só nós. Kalinka é a sortuda do grupo. Foi do ano passado, eu fui premiada com a rede Recordia, o Hiper Moreira, com o Vale Compras no Bora de Bike. Sortuda? Sortuda. E domingo eu vou ganhar outro. A edição está recheada de prêmios e teremos sorteios de bicicletas. O Bora de Bike é realizado pela Record TV Goiás, com a ajuda de parceiros como a Fernando Bicicletas. É um meio de os motoristas se conscientizarem, né? Para respeitar mais os ciclistas na cidade aí, nas ruas. Não só os ciclistas, os motociclistas, os pedestres também, na sua devida faixa, né? E todo mundo consciente aí, nas leis de trânsito, aqui podemos ter uma cidade aí com o povo mais educado, o povo com mais atenção e todo mundo com consciente, limpo, aqui o trânsito é de todos. Fico muito feliz de poder sediar mais uma edição do Bora de Bike na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, localizada aqui no Parque Los Andes. Aguardo vocês, domingão, dia 28, a partir das 7 da manhã. E vou estar junto, vou pedalar. Beijo no coração, aguardo vocês. Então se liga, no próximo domingo, às 7 da manhã, os apaixonados por pedal vão estar reunidos neste grande evento. Bora de Bike! Tchau, tchau!